Olha o bem aí É só no pinicado é bom demais Dias atrás andava meio preocupado Com meu bozinho avançado na idade Um certo dia o velhinho entristeceu Eu quis saber o motivo e olha o que ele respondeu Vovôzinho tá doente? Não, eu não tô não Vovôzinho quer filé? Não, não quero não Vovôzinho quer o quê? Homem testida nova É caixa, vem do carro que hoje eu vou pro forró O velho chegou e tá bomzinho O espinhaço vai botando pra quebrar E vai dançando no compasso O velho chegou e mocha comete Se faz, mexe, remeche, balanço, pinicado é bom demais O velho chegou e tá bomzinho O espinhaço vai botando pra quebrar E vai dançando no compasso O velho chegou e mocha comete Se faz, mexe, remeche, balanço, pinicado é bom demais Sucesso Jorge Alves Dança, dança, dança Dias atrás andava meio preocupado Com meu vôzinho avançado na idade Um certo dia um velho me disteceu Eu quis saber o motivo e olha o que ele respondeu Vovôzinho tá doente? Não, eu não tô não Vovôzinho quer filé? Não, não quero não Vovôzinho quer o quê? Homem testida nova É caixa, vem do carro que hoje eu vou pro forró O velho chegou e tá bomzinho O espinhaço vai botando pra quebrar E vai dançando no compasso O velho chegou e mocha comete Se faz, mexe, remeche, balanço, pinicado é bom demais O velho chegou e tá bomzinho O espinhaço vai botando pra quebrar E vai dançando no compasso O velho chegou e mocha comete Se faz, mexe, remeche, balanço, pinicado é bom demais Música Quando a minha banda toca a galera gosta E a galera gosta, e a galera gosta Mendo o som do paredão que a mulher adicosta Mulher adicosta, mulher adicosta Quando a minha banda toca a galera gosta E a galera gosta, e a galera gosta Aumenta o som do paredão que a mulher adicosta Mulher adicosta, mulher adicosta Você que tá parado, comece a dançar Ao som da minha banda pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, nego sente a pressão Você que tá parado, comece a dançar Ao som da pisadinha pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, é Jorge Alves, meu irmão Dance, dance, dance Mas quando a minha banda toca a galera gosta E a galera gosta, e a galera gosta Mendo o som do paredão que a mulher adicosta A mulher adicosta, a mulher adicosta Quando a minha banda toca a galera gosta A galera gosta, e a galera gosta Mendo o som do paredão que a mulher adicosta Mulher adicosta, mulher adicosta Você que tá parado, comece a dançar Ao som da minha banda pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, nego sente a pressão Você que tá parado, comece a dançar Ao som da pisadinha pode balançar Bota esse swing no seu paredão Se aumenta o volume, é Jorge Alves, meu irmão Mais um sucesso do Jornal da Manhã Mais um sucesso do Jornal da Manhã Eu tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar mer Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada eu gosto dela mesmo assim Tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar mer Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada eu gosto dela mesmo assim Eu já falei pra homem o coração Deixar essa mulher é só que não tem jeito não Meus vizinhos já são o problema Todos ficam dizendo que ela é mulher de esquema Se ela é rapariga O que é que tem? Se ela é rapariga O que é que tem? Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Se ela é rapariga O que é que tem? Eu gosto dela e não é da conta de ninguém Ninguém manda no coração Eu tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar merda Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada eu gosto dela mesmo assim Tô apaixonado por uma mulher Que gosta de balada e também de tomar merda Todos ficam comentando que ela não presta pra mim Mas certa ou errada eu gosto dela mesmo assim Já falei pra homem coração Deixar essa mulher só que não tem jeito não Meus vizinhos já são um problema Todos ficam dizendo que ela é mulher de esquema Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Se ela é rapariga, o que é que tem? Eu gosto dele, não é da conta de ninguém Eu gosto dele, não é da conta de ninguém O vaqueiro porrozeiro mostra como é que se faz Quando chega na balada a mulherada vai atrás Gocha de dançar, de parriar, de bom mamé O vaqueiro tá mudendo, tá cheinho de mulher O vaqueiro porrozeiro mostra como é que se faz Quando chega na balada a mulherada vai atrás Gocha de dançar, de parriar, de bom mamé O vaqueiro tá mudendo, tá cheinho de mulher Corre todas vaquejadas derrubando dor no chão E nas suas horas vagas é para essa condição Tchê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-rê-r Dança, dança O vaqueiro forroseiro mostra como é que se faz Quando chega na balada a mulherada vai atrás Mostra de dançar, de farrear, de tomar mel O vaqueiro tá fudendo, tá cheinho de mulher O vaqueiro forroseiro mostra como é que se faz Quando chega na balada a mulherada vai atrás Mostra de dançar, de farrear, de tomar mel O vaqueiro tá fudendo, tá cheinho de mulher Corre todas vaquejadas derrubando o boi no chão Nas suas horas vagas é farré, só curtição E tchê-rê-rê, tchê-rê-rê, xalala, xalala Conta um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Tchê-rê, tchê-rê-rê, xalala, xalala Desce o whisky, desce o gelo que a farra vai começar Tchê-rê-rê, tchê-rê-rê, xalala, xalala Quando um alô pro vaqueiro que ele acabou de chegar Tchê-rê, tchê-rê-rê, xalala, xalala Ele pega as novinhas e vai dançando sem parar Música Olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Você onde me une fora, ela vai quebrando Ô piriguete, olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Você onde me une fora, ela vai quebrando Ô piriguete, se você quiser amor Eu te prometo, vai ser tudo de bom Hoje o bicho vai pegar Chega com jeitinho e te chama pra dançar Rebola, piriguete, rebola, piriguete Eu te levo pra dar um rolê no meu chevette Rebola, piriguete, rebola, piriguete Vou só nascendo e nós dois tentando sete Rebola, piriguete, rebola, piriguete Eu te levo pra dar um rolê no meu chevette Rebola, piriguete, rebola, piriguete Vou só nascendo e nós dois tentando sete Olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Você onde me une fora, ela vai quebrando Ô piriguete, olha aquela gata que rebola Ela na minha cola é tudo que eu quero Eu falo sério, ela tá me paquerando Você onde me une fora, ela vai quebrando Ô piriguete, se você quiser amor Eu te prometo, vai ser tudo de bom Hoje o bicho vai pegar Chega com jeitinho e te chama pra dançar Rebola, piriguete, rebola, piriguete Eu te levo pra dar um rolê no meu chevette Rebola, piriguete, rebola, piriguete Vou só nascendo e nós dois tentando sete Rebola, piriguete, rebola, piriguete Eu te levo pra dar um rolê no meu chevette Rebola, piriguete, rebola, piriguete Vou só nascendo e nós dois tentando sete Eita, se liga aí na nova dança Dança, dança, dança Olá, chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer Chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer E vai descendo vai Vai requebrando até o chão e vai subindo vai Mexendo o popozão e vai descendo vai Vai requebrando até o chão e vai subindo vai Mexendo o popozão Olha chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer Chegou uma nova dança que agora vou te ensinar Sucesso na balada e o povo todo vai dançar Preste atenção que é pra você aprender A nova sensação que vai fazer você mexer E vai descendo vai Vai requebrando até o chão e vai subindo vai Vai requebrando até o chão e vai subindo vai Vai requebrando até o chão e vai subindo vai Dance, dance, dance Música Meu amor, já não sei mais viver Sem ter você do meu lado A distância só machuca demais Meu coração, te amo Pois sem querer eu te magoei Falar pra mim o que eu posso fazer A te ter comigo mais uma vez Sem teu amor eu não sei mais viver O meu amor eu não sei Meu amor eu já não sei mais viver Sem ter você do meu lado A distância é só machucar demais Meu coração, te amo Pois sem querer eu te machuquei Falar pra mim o que eu posso fazer A te ter comigo mais uma vez Sem teu amor eu não sei mais viver O meu amor eu não sei Pois sem querer eu te machuquei Falar pra mim o que eu posso fazer A te ter comigo mais uma vez Sem teu amor eu não sei mais viver O meu amor eu não sei 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 O meu amor eu não sei Preciso achar o caminho O meu amor eu não sei Que me leva a ti Mesmo que eu encontre espinho Não vou desistir Eu sei que errei E fui inconsequente Te mandando pra longe Te mandando pra longe de mim A vida às vezes Catiga a gente É injusto sofrer tanto assim Vem não dá pra longe de mim Vem não dá pra ficar mais sozinho Vamos reacender Vamos reacender a paixão Eu sei que eu vou encontrar o caminho De volta pro seu coração Do seu coração Preciso achar o caminho Que me leva a ti Mesmo que eu encontre espinho Não vou desistir Eu sei que errei E fui inconsequente Te mandando pra longe de mim A vida às vezes Castiga a gente É injusto sofrer tanto assim Vem não dá pra ficar mais sozinho Vamos reacender a paixão Sei que eu vou encontrar o caminho De volta pro seu coração Vem não dá pra ficar mais sozinho Vamos reacender a paixão Vamos reacender a paixão Sei que eu vou encontrar o caminho E volta pro seu coração Pro seu coração E volta pro seu coração Vem não dá pra ficar mais sozinho E volta pra ficar mais sozinho E volta pro seu coração Vem não dá pra ficar mais sozinho Com a luz dos teus olhos eu me enviaguei Enquanto a lua brilhava lá no céu eu te olhei Deusa linda e formosa o coração acelerou Eu não pude evitar, foi de repente amor Cadê você menina? Vem pra perto de mim Hoje a noite é só nossa, do início ao fim Vou te mostrar de perto o amor e o prazer Enquanto o sol acordar eu quero estar com você Cadê você menina? Vem pra perto de mim Hoje a noite é só nossa, do início ao fim Vou te mostrar de perto o amor e o prazer Enquanto o sol acordar eu quero estar com você Com a luz dos teus olhos eu me enviaguei Enquanto a lua brilhava lá no céu eu te olhei Deusa linda e formosa o coração acelerou Eu não pude evitar, foi de repente amor Cadê você menina? Vem pra perto de mim Hoje a noite é só nossa, do início ao fim Vou te mostrar de perto o amor e o prazer E quando o sol acordar eu quero estar com você Cadê você menina? Vem pra perto de mim Hoje a noite é só nossa, do início ao fim Vou te mostrar de perto o amor e o prazer E quando o sol acordar eu quero estar com você Cadê você menina? Vem pra perto de mim Cadê você menina? Vem pra perto de mim Saio pela rua a te procurar Buscando em todo canto achar o teu olhar Lembro dos momentos que a gente viveu E agora já não existe mais você E eu como eu queria no tempo voltar E te pedir perdão por tudo que eu te fiz Em apenas um minuto posso te provar Que eu sou o cara certo pra fazer você feliz Dê um sinal pra mim Te quero de novo pra solidão ter fim E essa noite eu quero muito mais ir além E essa noite eu preciso ter você comigo Essa noite eu quero muito mais ir além E essa noite eu preciso ter você comigo Saio pela rua a te procurar Buscando em todo canto achar o teu olhar Lembro dos momentos que a gente viveu E agora já não existe mais você E eu como eu queria no tempo voltar E te pedir perdão por tudo que eu te fiz Em apenas um minuto posso te provar E eu sou o cara certo pra fazer você feliz Dê um sinal pra mim Te quero de novo pra solidão ter fim E essa noite eu quero muito mais ir além E essa noite eu preciso ter você comigo E essa noite eu quero muito mais ir além E essa noite eu preciso ter você comigo E essa noite eu preciso ter você comigo Amor M ними Música 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 Minha história pra vocês Se você quer saber qual é a minha história Escute meu amigo, vou contar agora Quero que o mundo saiba o valor que um sonho tem Quando está no coração e pensamento de um certo alguém Eu venho do meio do mato, do pé do lajeito Onde a mão que eu vira era o nosso branquedo E o sol castigando e se tornava sua Sempre trabalhei desde cedo, ajudando na roça Mas nunca reclamei, pois o sonho eu tinha De ajudar minha família a ter uma vida melhor Por isso, amigo, eu te peço Não tenha inveja de mim Eu sou rico, apenas trabalho E se o sol nasce pra todos, você vai conseguir Pra chegar até aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca curtei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca curtei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Se você quer saber qual é a minha história Escute, meu amigo, vou contar agora Quero que o mundo saiba o valor que o sonho tem Quando está no coração e pensamento de um céu tão bem Eu venho do meio do mato, do pé do lanjento Onde a mancambira era o nosso trinquedo E o sol castigante se tornava sua Sempre trabalhei desde cedo Ajudando na roça, mas nunca reclamei Pois o sonho eu tinha de ajudar minha família A ter uma vida melhor Por isso, amigo, eu te peço Não tenha inveja de mim Eu sou rico, apenas trabalho E se o sol nasce pra todos Você vai conseguir Pra chegar até aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca contei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Sofri, chorei, caí, levantei Tantos não enfrentei, mas nunca desisti Sofri, chorei, nunca contei com a sorte Mas meu Deus é mais forte, por isso estou aqui Tchau, tchau.